O que vocês acham que está acontecendo aqui no nosso país? Camarada sai, dá tiro num prédio público, depois taca fogo num ônibus e barbariza. E a gente, agora tem esse caso de Manaus aí, mas o caso de Manaus não é somente o caso de Manaus. O caso de Manaus é o caso, mas tem mais outros que estão acontecendo todos os dias aí. Vou aproveitar para deixar essa pergunta para você, você que gosta de entrar na nossa página aí no Facebook. Aproveita, dá uma passada por lá, deixa a sua opinião, provoque essa discussão aí com seus amigos. Aquilo que aconteceu lá em Manaus deve ser tratado como um crime comum, como algo que a gente pode entender que foi uma facção brigando com outra, porque o presídio ou o sistema, o sistema é o que o povo gosta de falar, porque o sistema leva o homem aquilo ali, ou isso é ato que a gente deve tratar como uma lei muito mais rigorosa? Sabe-se agora que sete homens, sete bandidos de altíssima periculosidade, atuaram para sair essa barbaridade lá de Manaus. E aí como é que a gente trata esse povo? Trata dando mais uma pena? Colocando, mandando o avião levar para um presídio de segurança máxima, ou separando, porque lá tem o PCC, tem o FDN, tem o CV, tem o Raikio Parta? Quer dizer, a gente aceita a quadrilha mandando dentro do presídio? Tem outra coisa aqui. Já se suspeitava que essa história lá do presídio de Manaus, com uma empresa que faz a guarda dos presos, deveria ter gente lá mamando. Mamando o que eu falo é metendo a mão, roubando. Já se sabia, já se esperava isso. Como é que deve ser tratado isso aí? O valor que se pagava lá é o dobro do que se paga no Brasil. Em outros presídios que também tem gente... Eu não sou contra terceirização, não. Eu acho até que deve ter terceirização. Mas é o seguinte, terceirização como? Desse gente que faz em Manaus, não dá. Terceirização como? Para meter a mão lá e botar... Então, aqui tem 200 presos, vamos botar 600 presos, que aí dá mais dinheiro. Se é isso aí, não vale a pena. Outra coisa, lá em Manaus, descobriu-se, e isso já é oficial, que o governo de Manaus, o governador de Manaus e todo o seu staff sabia que aí ia haver uma rebelião. Sabia-se. E não tomara providência. Como é que deve ser tratado isso? Porque o Brasil vai pagar isso. Eu vou pagar isso, você vai pagar isso. Você acha que na Europa o pessoal vai olhar para mim ou para você, para alguém que é brasileiro, que tem lá o passaporte brasileiro, do mesmo jeito que se olha para alguém de um outro país? Ou vai dizer, não, o país desse cara aí é uma republiqueta de banana, onde o pessoal se mata lá dentro da cadeia. O governador de Manaus, o governador do Amazonas, disse o seguinte, que não morreu nenhum santo lá dentro. Que satanás é você, governador, para falar um negócio desse? Quem é você para fazer um julgamento desse tipo? A gente sabe que dentro de um presídio não existe santo dos presos. Pode até existir santo dos outros e dos santos visitantes, que é o que estava acontecendo naquele dia, dia de visita. Mas o que eu posso dizer, tomando por base isso que você falou, que no governo de Manaus também não existe santo? Ladrão a gente sabe que tem, ladrão a gente sabe que tem no serviço público, de uma forma geral. Não estou ofendendo a ninguém em particular, estou falando de uma forma geral. Ladrão tem e muitos. A Lava Jato está aí para mostrar que eu não estou falando nada de mais. Eu não sei, mas a gente vai ter que repensar muita coisa que está acontecendo no Brasil. E não adianta ficar pensando. Eu às vezes converso com meus amigos e dizem, olha, para mudar alguma coisa tem que mudar a lei. Não, não precisa mudar a lei não. O que precisa é cumprir a lei. A lei não precisa ser mudada não. Tem lei demais no país. Se o cara bater na mulher tem a lei Maria da Penha. Se o pai bater no filho tem a lei de proteção ao menor. Se o menor estiver infringindo alguma coisa, tem lá o ECA. Tem de tudo no Brasil. Se você matar uma paca, você vai ser preso. Se você matar um homem, talvez você seja preso. Se você atirar num homem é uma coisa, mas se você atropelar é outra. Quer dizer, no Brasil, esse bando de cabeça gorda aí, quando eu falo cabeça gorda, é que lá dentro da cabeça não tem muita coisa. Não tem aquilo que o camarão tem. Esse bando de cabeça gorda que vive discutindo que se faz isso ou aquilo, que decide na nossa vida se vai fazer alguma coisa diferente. Bom, esse bando aí não vai adiantar nada não. Esse bando vai deixar desse mesmo jeito. Essa coisa vai funcionar a vida inteira assim. Ou melhor, vai funcionar não. É, não vai funcionar a vida inteira desse jeito. Que país é esse que nós estamos aqui? Que país é esse que você tira uma presidente e coloca o seu vice-presidente e descobre que talvez tenha feito uma troca de seis por meia dúzia ou de menos um por menos um. Que país é esse? Que país é esse que a gente acorda todo dia e liga a TV ou abre a internet para saber Será que hoje vai ter mais prisão da Lava Jato? Que país é esse que a cada dia conta os mortos da favela no Rio de Janeiro, os mortos da favela lá em São Paulo e os mortos no trânsito de todo o país? Que país é esse nosso? Que país é o que nós queremos? Que país é esse que permite que um vereador preso saia da prisão tome posse para poder voltar para a prisão de novo. Que porcaria de país é esse? É esse o país que eu quero e que você quer? Que país é esse? Fique por perto. Eu volto já já. Que país é esse que país é esse que país é esse?